Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, eu sou o David Gamer, galera, e é o seguinte, hoje eu venho para trazer mais um Game Mobile aqui para vocês. Galera, todos devem conhecer o meu canal, principalmente as pessoas que já assistem meus vídeos, sabem o quanto eu gosto de games mobile e o quanto eu acompanho, tento acompanhar a evolução de games mobile. E durante algum tempo trouxe bastante games de sobrevivência, eu desisti de alguns deles, principalmente pelo fato de ter muitas coisas pagas e nem todo mundo que joga os games pode comprar, fazer compras no game. E eram games que na maioria te obrigavam a fazer as compras para você praticamente poder seguir o jogo. Eu não sou contra as compras dentro do game, porém, não compras que afetam diretamente na gameplay, tipo, se você não comprar, você não evolui. Esse tipo de coisa, se chamamos de Pay to Win, eu não gosto muito. Enfim, encontrei The River from the Pan. Esse game aqui, galera, é o seguinte, ele é um game ótimo de sobrevivência, também após apocalíptico zumbi. Porém, ele é bem diferente, mas a gente vai falando durante o jogo, melhor do que ficar falando, falando aqui. Vamos começar logo, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreva, compartilha, tudo o que vocês estiverem achando. Então, galera, vamos começar com The River from the Pan. Para vocês no canal, a gente vai explicando por que estou trazendo mais um jogo de sobrevivência aqui, por que. Primeiro, vamos em configurações. Vamos lá, o game está com gráfico no máximo, que é o fantástico. O filtro da câmera está desligado, não vou deixar o idioma português Brasil, certo? Tenta FPS, beleza. Ali arquivos, desafios, vamos lá. Continuar, porque eu já iniciei o game para ver como que era e tudo mais, mas nós vamos lançar um novo jogo. Aqui. Então, vamos começar um novo game, galera. E a gente já vai falando mais sobre esse game aqui. Está ali o nome do nosso personagem, nome em Freeman Mason. Ocupação, ele é policial, beleza. Trabalha na polícia, nacionalidade dos Estados Unidos, do gênero homem, idade 38 anos. Fundo, uma vez um policial robusto e experiente em batalha de uma capacidade geral equilibrada, bem equilibrada, sem força excepcional ou fraqueza perceptível. No dia do juízo final, aqueles que conseguem ajustar sua estratégia a tempo, podem viver mais tempo. Confirmar. Nível normal. Vamos embora, galera. Deixa eu ver a qualidade gráfica e FPS. O game está aparecendo também alguns anúncios, tá, galera? Porque eu estou com a minha rede de Wi-Fi ligada, minha internet ligada, então uma aparece. Eu não vou desligar, os anúncios vão aparecer aqui, eu vou pular e beleza. Então, está aqui falando. Até o final de 2017, um grande número de seres humanos em Jonestown foram transformados em zumbis. Um mês depois, Jonestown foi completamente... Calma aí, galera. Estou olhando mais rápido do que está escrito. Completamente ocupada por zumbis. Tive a sorte de encontrar uma área segura. Cafézinho aqui, né, galera? Mas agora, essa sorte chegou ao fim. A cerca próxima caiu. Deu ruim, hein? Estava sob o ataque de zumbis e um estranho apareceu. Estranho mesmo. Eu me exauri e perdi a consciência, de repente. Já era. Acorde. O cara manda acordar ali, ó. Acordo sim, irmão. Acordo sim. Vamos lá. O que você quer de mim? Morgan. Olha o nome do cara aí. Morgan. Vamos lá. Graças a Deus você está acordado. Está ficando tarde. Devemos sair daqui o mais rápido possível. Beleza. Meu personagem levantou. Capacidade máxima do gráfico está no máximo, tá, galera? Como você está se sentindo agora? Você pode andar? Por um pouco você acabou de salvar minha vida. Obrigado por me ajudar. Eu não esperava que tantos zumbis aparecessem perto do meu abrigo. É, lembrando que nós pensamos, mas já perdeu o abrigo dele. É mais ou menos assim a história do game, né? Estamos juntos nessa. Vamos conversar depois. Temos que ir. Os zumbis deixarão as ruínas da cidade quando estiver escuro e começarão a fervilhar pelas ruas como formigas. Formigas furiosas. Depois das 18 horas estaremos mortos, com certeza. Bom, já dá pra ver que de noite, né? Se apresse, me siga. Beleza. Tutorial. Ali é um guia como se mover. Pressione a tela à esquerda quando o stick aparecer. Então, mova o direcional para controlar o movimento do jogador. Beleza. É aqui, ó. O direcionalzinho aqui na esquerda do nosso aparelho. Quando o item interativo estiver perto, clique no ícone da palma para interagir ou apenas clique no item usando o seu dedo. Beleza. A gente pode clicar no item da palma ou ele diretamente, assim como em outros games de sobrevivência aí. Beleza, galera? Então, bora. Beleza. 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 Começou, galera. Já estamos nós aqui guiando. Bora. Estamos seguindo o Morgan. Morgan. O Morgan mandou ficar abaixado. O que aconteceu? Ouçam com atenção. O som é um zumbi. Está certo. Está ali. Está dizendo que os zumbis estão alertas. Há um som. Seria melhor passar despercebido. Está explicando ali o modo stealth, tá, galera? Aí ele pergunta se deve matar todos. É melhor você não perder seu tempo e energia com combates desnecessários se quiser sobreviver. Está falando que a gente não precisa matar todos os zumbis à toa. Agora sim. Modo furtivo. Mais um guia. Quando houver zumbis ao seu redor, você entrará no modo furtivo automaticamente e moverá lentamente e silenciosamente para impedir que os zumbis descubram você. Ouvindo seus passos, você voltará ao status room automaticamente quando os zumbis não estiverem próximos. Beleza. O modo stealth e o modo normal vai ser automaticamente ativado. Isso é muito bom. Quando você do nada ficar abaixado, também a gente tem um zumbi próximo. Vamos embora. Vamos passar. Vamos passar para a gente meter o pé. Isso. Não vira o nós. Vamos embora. Opa, calma aqui. Tem um manipula onde nós temos que ir. Eita, meu Deus. Eu posso matar? Eu não posso. Sai daí, cara. A saída é aqui, mano. Esse toque aqui... Beleza, galera. Aqui está mostrando o nosso refúgio. Lá está o motel. Onde a gente está. Aqui é a clínica. Então vamos voltar para o nosso refúgio. Destino. Refúgio. Tempo estimado de chegar a 15 segundos. 15 minutos. Tempo de busca. Pesquisa. Concluída. Tempo estimado de retorno zero. Então vamos lá. Meio que um tutorial. Esses anúncios aqui, tá, galera? O anúncio do aplicativo de relacionamento. Que eu não vou fazer propaganda aqui. Mais ali. Ah, nós conseguimos. Espere. Este é o seu abrigo. Um refúgio tão rude. Está falando do aplicativo do Morgan. Nós estamos para lá, né, galera? Então vamos pular aqui. Continue sendo gentil. Você ficará vivo por muito mais tempo. Estão ali começando. Está falando que ele parece um sobrevivente comum. Eu vim da Fortaleza Humana do Norte com a equipe de resgate de sobreviventes. Então você está aqui para me ajudar. Você acha mesmo que eu posso ajudá-lo aqui? Está uma área difícil da cidade. Meu esquadrão da equipe de resgate de sobreviventes foi despachado em uma pesquisa de rotina. E pesquisa de missão de resgate. Zumbis vieram até nós e continuaram chegando. Fomos derrotados e só eu sobrevivi. Duvido que o HQ envie outra equipe. Por conta própria. Beleza. Você está horrível. Está sangrando, grave. Está dizendo que está mal. É melhor você verificar seu status. Beleza. Deixa eu verificar o nosso status. Vamos lá. Estamos mausas. Clique para dedicar informações específicas da sua doença. Nossa, maneiro. Lesão esquelética. Lesão esquelética causadas por golpes pesados. A correção imediata é necessária para evitar deterioração. Maneiro, cara. Bom. Você está gravemente ferido. Sua ferida piorará essa noite. Você parece com fome e cansado. Beleza. Está falando ali para a gente pegar alguma coisa para comer. Clique. Para nós verificar a nossa mochila. Vamos comer. Beleza. Tem uma vodka ali. Pode deixar alguém bêbado. Extremamente feliz. Tem um choque intenso. E pode afetar o nível de vitalidade do consumidor. Estou nem aí. Vamos beber. Vai dar sono, né? Chapei na vodka. Obrigado. Não agradeço. Agora vá para a cama e durma um pouco. Você está exausto. E você? Está dizendo que o lugar não é seguro. Ele vai ficar de vigia. E eu vou dormir. Resumindo isso. Chegou a dar uma mudada na câmera ali. E a vodka. Então vamos dormir. Vamos tirar o sono. Bom, galera. Muito bom. Eu devo me levantar e lutar ao seu lado. Mas eu não consigo. Eu não consigo me mover. Está doidão. Está doidão de vodka. Não conseguiu. Só agora. Olha o Freeman. Ai, Jesus. Como isso aconteceu. Ih, se deu mal ali. E se feriu. O cara falou que não esperava que ele fosse dormir tão bem quanto ele estava lutando ali. Ele não conseguiu levantar. O nosso personagem não conseguiu, na verdade. Ele sente muito. E vai até a clínica pegar algumas coisas. Alguns remédios. Beleza. O que eu devo fazer? Está dizendo ali. E vai pesquisar como. E vai estudar um pouco mais como sobreviver. O Freeman falou para ele que ele não ia conseguir. E aí falou. E a sua ferida e tal. E a sua ferida e tal. E ela falou que pode servir de sentinela durante a noite. Minha munição não deve ser suficiente. Siga. Agora você. Não quer? Sai agora. Se você morrer comigo, terá desperdiçado minha vida salvando esse seu traseiro arrependido. Beleza. Vamos aprender. Vamos aprender. Aqui, por enquanto, a seguinte vai ter que aprender. Cerca simples. Cerca muito rústica. Fácil de construir. Clique no botão para aprender. Beleza. Vamos construir aqui. Vamos somar em 36 minutos. Ok. Vou para a estação de fábrica. Construir uma cerca. Fábrica e construir uma cerca. Beleza. Aqui a gente não. Ah, tá. Fabricar. A cerca. Boa. Isso deve servir. Beleza. Beleza. Bora. Então, beleza. Agora a gente vai para a fábrica. É. É meio que um tutorial. E amanhã você pode ir e verificar a clínica sobre a qual conversamos ontem à noite. Precisamos lidar com nossos ferimentos o mais rápido possível. Priorize a coleta de outros materiais que possam ser úteis. Ok. Vou indo. Espere. Você está desarmado. Se é suicida, os zumbis iriam te comer vivo. Beleza. Ele vai dar uma espada para ele. A gente vai clicar na mochila. E vai equipar a faquinha. Bom. Beleza. Ele está falando sobre as lutas contra os zumbis. Tem um tempo ali. Beleza. A gente vai lutar contra o tempo. Certo, galera? A gente vai para a clínica. É contra o tempo. Eles entramos. Primeira vez que ele faz isso. Temos um zumbi. Ele já vai ser um tutorial como lutar. Vamos lá. Nossa. Que porcada. Tinha que ter um mapa, né? Mas 5 minutos e 27. Ah, ali apareceu o mapa. E ali tem suprimentos. Calma aí para a gente ir lá. O problema é que o outro pode sair aqui. Tem que olhar que são dois. A gente está nos costos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar o que tem aqui. Opa. Pega tudo. Madeira. Tem tudo aqui. Boa. Fica de olho no mapa ali. Porque o outro está aqui. Ele está descosta. Vamos trazer agora. Rápido. Não vai. É. O game tem... É... Seu áudio original é em inglês. Porém, ele vem legendado em português. Aqui a gente ainda tem que coletar mais coisas. O básico ainda que a gente não coletou. Não tá. Lembra um pouco de Soul of Mine, né? O sistema de coletar as coisas com um clique nos objetos. Quem conhece é um game de sobrevivência muito legal. Eu já trouxe vídeos dele aqui no canal. Vamos lá. Já estou curado. Beleza. Eu já estou com saúde. Agora, quatro minutos e alguma coisa. A gente precisa levar... Vamos pegar logo esse aqui. Boa. Estou indo bem. Cara, muito maneiro isso aqui. Porque... Nesses jogos de sobrevivência, a gente tem que sair... Não funciona direito o stealth. Esse aqui a gente vai enfrentar se quiser. A gente vai matar se quiser. Ou pode passar direto. Muito maneiro. Não vai me ver. Me viu. Então vamos para a porradeira. Tem jeito. Não vai me recordando. É que não tem, né? Se tivesse aparecia ali... A lupinha. Para a gente mexer... Ali, ó. Ali tem... Quatro minutos e dezenove. Boa. Pegamos ali os remédios... O Jim... Olha lá. Ok. Já tem o que o Morgan precisa. Já tem o que Freeman precisa. É hora de voltar para o refúgio. A Morgan ainda está esperando por mim. Beleza. Com quatro minutos e... E alguma coisa ali já está ali. Não tem mesmo outras coisas aqui. Vamos dar uma olhada. Mas... Creio eu que não tem. Já tem mais nada aqui. Então... Ok. Então... Vamos saber agora. Tá dizendo que não tem nada só um grupo de zumbi. E eu que não vou entrar. Não tá aqui. É que foi que eu entrei. Posso ir por ela também? Voltando para o refúgio. Então bora para o refúgio. Vamos entrar. Chegamos. Cuidando das feridas do Morgan. Do Freeman. Nossa. Freeman é o cara que nos achou. Morgan é o nosso personagem. Primeiro personagem. Melhor. Legal. O cara está bem. Me deixou para trás e tudo já. A infecção desapareceu. Nenhum tecido necrótico preto e fedido. Como as talas. E eu posso pelo menos andar. Eu acho que isso nos deixa kits. Uma vida por uma. É. Matamos então. E te ajudei. Posso lhe dizer uma coisa. Acabei de receber uma mensagem da sede HQ. Que cancelou as operações de extração. Eles não estão enviando uma equipe de resgate para nós. Olha. Ah, que ótimo. Devemos fazer agora. Aristóteles disse uma vez. Coragem é a melhor qualidade. Da mente. Depois da honra. Não desanime. Freeman. Não desanime. Freeman. O HQ me deu coordenadas para retornar a ser em segurança. Vamos ver qual coordenada é essa, né? Putz. Se pudermos ir nesse local, a fortaleza humana retransmitirá uma equipe para nos escoltar de volta à base. É longe demais mesmo. O local é muito longe. O nosso personagem questionou, né? Eu sei. Portanto, devemos planejar e nos preparar para uma luta longa, difícil. Juntamos o que pudermos e prepare-se. Eu coletei peças, materiais, já nos armazéns. Esses são nossos recursos iniciais. Nós vamos ter que usá-los com sabedoria. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Quanto mais recursos, melhor. Agora, pegue os materiais que você coletou anteriormente e coloque-os no armazém. E os itens necessários com você. E um, duas armas decentes. Você desejará preservar o máximo de espaço possível na mochila, carregando pouco ao sair do refúgio. Tá, tá explicando bem o que a gente tem que fazer. A gente vai guardar o que a gente coletou aqui nesse baú. Vamos colocar tudo ali. Vamos deixar ali a nossa faquinha. Beleza. Eles vão ir para o hotel, galera. Agora resta ir para o hotel. Continuar aqui. A gente está na nossa mochila aqui só com a nossa faquinha. Arma dois, arma um. Nossa mochila está ali. Aqui é... Ah, tá. Clínica, nosso refúgio. Tempo estimado aqui. Beleza. Vamos chegando. Rapaz, o que é isso aqui, velho? No way. A gente não pode fazer nada ali. O mapinha está mostrando ali por enquanto, está seguro. Essa coisa verde é nojenta. O que é isso? Este é um tipo de ovo larval e não está perto de chocar. Eu acho que espero que ainda não haja ameaça. Deixe-me ensinar algumas habilidades primeiro. Ei, olha para aquele zumbi. Nossa. Realmente um cara difícil. Ele fica parado, então eu tenho que lutar com ele cara a cara. Boa pergunta. Neste momento, você deve aprender a usar silêncio e o som como distração. Veja esse armário. Vá e confira. Você tem certeza? O som de procurar pelo armário será ouvido por zumbis. Caramba. E não deixa ele te ver. Quando o zumbi ouvir o som, é melhor você esconder lá. Então, espere um momento. O zumbi irá para o armário. Você terá a chance de fugir de um ataque mortal por trás. Tão inteligente você é. Isso é chamado de experiência. Deu um fora ainda, hein? Beleza. Vamos lá. Vamos ver o que vai dar nessa merda aqui. Está lhe mostrando ali. Ele vai vir. Oh, meu Deus do céu. Tá bom. O que eu vou fazer? Vou entrar no armário? Bom. Não target. Não problema. Caraca. Era para mim vir para o armário. Mas está bom. Está aí o símbolo ali. Vamos ver se vai funcionar assim mesmo. Foi. Ah, não foi como o game ensinou, mas funcionou. É a mesma coisa, né? Eles vêm com barulho e aí vai ter ficado ali naquele armário, mas... Mais sorte do que habilidade, é verdade. Há um cara grande ali esperando por você. Meu Deus do céu, mas... Outro zumbi, este é coberto de tumores inchados. Cacete. Eu acho que você pode matar aquele zumbi primeiro. Por quê? Não parece uma ameaça para nós. Você me disse para não perder tempo e energia com batalhas necessárias. É isso aí, pô. Mas aquele zumbi forte do outro lado é uma ameaça real para nós. São rudes e gordos. Então vá lá e ataca o fraco. O som da luta será ouvido pelo zumbi forte. Ah. E o que eu faço depois? Nesse momento você pode se esconder e esperar a chance de escapar. Ah, putz. Ah, eu acho assim. Ah, eu acho assim. esconder aqui eu não tô vendo tanta força nesse zumbi não mas tá tudo bem né só que eu consigo matar eu também quero matar é porque que acontece a nossa faca porque creio eu ela vai danificando realmente não precisava da gente efetuar essa luta aqui não mas tá bom vamos agora coletar o que tem por aqui tem mais um bicho que o cara o cara muito fora o nosso personagem ó e também olha ele tem outro aqui nesse armário a gente vai ter que matar cara vai quer e o zumbi estão por ali ó e o armário aqui mas o filho da manhã que eles ouviram Vou meter o peco. Vai, cara! O zumbi tá lá embaixo. Tá onde a gente precisa ir, né? Ah, pô! Realmente assustador. Beleza, a gente vai ter que matar aquilo ali. Não mexa com isso. Uma vez encontrados, esses ovos inchados e o que estiver dentro deles atacará. Escapar. Precisamos sair daqui o mais rápido possível. É tarde demais. E agora? Espera aqui. Se apresse, livre-se do monstro daninhado. Aí, ô! Tá de sacanagem, meu caralho. Matei o desgramado. Bom... O que você tem? Epa! O personagem deu ruim de novo, hein? Eu me sinto muito tonto. Desmaiou de novo. O que aconteceu? Eu não posso morrer aqui. Não esquece de maneira, hein? Tá ficando tarde. Preciso voltar ao meu refúgio o mais rápido possível. A gente tá tipo pensando, né? Tá falando que não quer morrer aqui. E o nosso amigo tá desgatando de novo, hein? Lutando com o zumbi de novo por mim. 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 E aí? Caramba! Deixamos o nosso amigo pra trás, velho. Caraca! Deixamos o Morgan pra trás, mano. Cacete Eu deveria ter Como isso aconteceu, estou sozinho de novo Rima Eu tenho que aguentar firme e resistir Não posso deixar esse sacrifício heróico seja por nada Estou muito cansado hoje, deixem-me dormir primeiro Galera Eu vou dormir com o nosso personagem Galera, e no próximo vídeo a gente vai voltar Continuando esse game aqui Cara, game muito interessante História, cutscenes legais E como eu falei, antes de jogar Foi um game que eu pesquisei E vi que ele não tem Você pode jogar tranquilo, você tem que fazer compras no game Realmente é um game que você vai conseguir chegar no final Então eu espero muito, estou muito ansioso E continuar fazendo esse game aqui E é um game que já teve No primeiro vídeo nosso, cara Já teve coisas interessantes O cara foi achado, o cara foi salvo O cara salvou Agora o cara morreu E teve que deixar o cara pra trás Cara, várias vertentes Várias histórias realmente de sobrevivência Bem interessantes Então galera, eu vou cerrando o nosso vídeo por aqui Em breve a gente volta com o nosso segundo vídeo De Delivery from the Pain Pra vocês aqui no canal A gente continuando a nossa saga aí Sobrevivendo E vendo como vai ser o desdobramento Nos próximos vídeos E nos próximos acontecimentos do game Beleza galera? Sou o David Game Fique com Deus Espero que vocês tenham gostado do início Desse game aqui pra vocês no canal Baixem, joguem comigo e acompanhem Mais um game mobile de sobrevivência Esse me anima muito em jogar Beleza galera? Então fique com Deus Um abraço, até o próximo vídeo E fui galera Um abraço, até o próximo vídeo E aí E aí